Vai uma xalana Vai uma xalana Vai uma xalana Xalana Vai uma xalana Bem longe Se vai Riscando No remanso No Paraguai Ó xalana Sem querer Tu aumentas Minha dor E essas águas Tão serena Vai levando Meu amor Ó xalana Sem querer Tu aumentas Minha dor Nessas águas Tão serena Vai levando Meu amor Mariusão Rei da sanfona